Olá, galerinha do YouTube, tudo bom? No vídeo de hoje, muitas pessoas ficam me perguntando Natália, o que eu faço quando o meu kefir produz muitos grãos e eu não sei onde colocar? Como é que faz? Então a gente decidiu fazer esse vídeo para ensinar vocês aí de casa o que fazer. A primeira coisa que a gente faz é extrair. Então, os grãos aqui em cima e o nosso iogurte aqui embaixo. Certo, gente? Tá vendo que eu já tenho uma quantidade significativa? Eu só uso esse pote para produzir todos os dias. Então não é necessário tanta quantidade. O que eu faço, gente? Aqui na minha gaveta eu tenho esses saquinhos que eu sempre deixo perto para me armazenar. Então é bem, tira esse saquinho aqui que ele é descartável. Eu utilizo uma pontinha, porque depois eu vou utilizar outra para não ficar... prejudicando a natureza, né, gente? Usando bastante coisa descartável, jogando no lixo. Então vamos lá. Então eu vou pegar bem essa pontinha. Eu venho aqui com a minha colher de plástico. E tiro o necessário para ficar para mim e o necessário para me congelar. Para mim fazer uma doação. Às vezes aí em casa vocês não têm alguém para doar de imediato. Se vocês tiverem, coloca num vidro, né, aqui o seu grão. Coloca um pouco de leite e faz a sua doação. Mas você não tem ninguém para doar e não quer descartar. Nunca joga fora, gente. Sempre acha pessoas querendo doação. Então a gente põe aqui na pontinha, ó, tá vendo? Eu venho, dou uma giradinha. Eu não coloco leite. Tem gente que fala, ah, coloca leite. Gente, eu sempre, há mais de um ano que eu estou com kefir, eu não coloco leite. Eu pego esse saquinho aqui, ó, amarradinho e congelo ele. Nunca tive problema nenhum. Tá vendo que eu amarrei essa pontinha? Eu ainda vou ter que sobrar essa pontinha. Então eu vou colocar no freezer. Assim que eu tiver mais uma muda, eu vou lá, pego do freezer, faço essa outra ponta. Corto, depois, para dividir as mudas. Então é essa forma, gente, que eu faço aqui em casa para fazer minhas doações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tem explicado e ajudado. Quem quiser vídeos novos e quiser dar dicas aí do que vocês estão com dúvida, do que vocês precisam, deixe nos comentários que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês aí de casa com essa vida de kefir que faz muito bem a saúde. Beijo, gente!